Olá, boa tarde. Na TV Canção Nova é hora de notícias. Vamos aos destaques desta terça-feira, 25 de outubro de 2022. Nós começamos falando de festa na igreja. É que hoje o dia é de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, que há dois séculos deixou marcas de santidade lembradas até hoje por nós brasileiros. O Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, espera receber ao longo deste dia pelo menos 50 mil fiéis. A festa deste ano recorda os 200 anos de morte do primeiro santo brasileiro. As comemorações do bicentenário da morte de Frei Galvão movimentam o local durante todo o dia, com missas e orações dos santos textos marianos e da misericórdia. A festa conta ainda com barracas de comidas típicas, shows e procissão pela cidade. Um decreto federal estabeleceu novas regras de funcionamento para os serviços de atendimento ao consumidor. As mudanças já estão valendo. Uma delas é o cancelamento de serviço em um canal disponibilizado pela empresa para contratação. Não é difícil encontrar quem já passou por situação semelhante na hora de contatar o serviço de atendimento ao consumidor. A burocracia é muito complicada. Eles não demoram bastante para atender. Para diminuir o número de reclamações da população, um decreto do governo federal estabeleceu novas regras para o funcionamento de serviços de atendimento ao consumidor. É um decreto que obriga as empresas de serviços públicos regulados a terem um serviço de atendimento ao consumidor. Energia elétrica, água, telecomunicações, plano de saúde, aviação e banco. Entre as mudanças está a obrigatoriedade do serviço de atendimento ao cliente por telefone e ao menos mais um outro canal. A partir desse decreto é possível ter o atendimento ao consumidor via e-mail, rede social, chatbot, que é aquele chat via robô e por via telefônica. O coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez algumas ressalvas. Com esse novo decreto, apenas durante oito horas por dia é que será disponibilizado pelo atendimento telefônico por humano. Ou seja, aquela conversa que o consumidor gosta de ter diretamente com o atendente. Agora, as outras formas de atendimento alternativas, elas têm que estar previstas durante 24 horas por dia, sete dias por semana. Outra exigência do decreto é o número de protocolo único por reclamação. As empresas também devem solucionar o problema em até sete dias. O cliente que não identificar o cumprimento das novas determinações pode denunciar. E que tal uma corrida pra lá de inusitada para encerrar nosso boletim de notícias? Já ouviu falar na corrida de revezamento de abóboras gigantes? Veja isso! Estamos em Kesterly, norte da Bélgica. Para tornar a prova ainda mais engraçada, toucas, perucas e até uma cabeça de tubarão. A corrida de abóboras gigantes acontece em uma lagoa e já é uma tradição por aqui. Para vencer a tal regata de abóboras num revezamento de quatro atletas, é preciso remar em volta de uma cabana no meio da lagoa. A prova de abóboras começou como uma brincadeira para celebrar o cultivo na região. E o tamanho do sucesso da cultura de abóboras é inquestionável. Inacreditável, não é mesmo? Por hoje é só. Às 15h para as 7h da noite tem mais informação para você no Canção Nova Notícias. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.